Abertura Bom dia pessoal, estamos começando o nosso programa ao vivo com o Henrique Cristo aqui de Brasília. E vocês que estão nos assistindo pela primeira vez, avise os seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos transcendentais ensinamentos aqui ministrados por Henrique Cristo. Sejam bem-vindos os descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questione Henrique Cristo, sane em suas dúvidas e viva melhor na Terra, mesmo em face ao mundo tão conturbado e aparentemente sem esperanças. Todos os sábados, às 11 horas da manhã, henricristo.tv, no canal da Liberdade Consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail henricristonaweb.gmail.com No ar, henricristo.tv O Pai, eterno e infalível, Deus infalível, Criador do Universo, das culinâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua e tua glória vai de todo sempre, Pai. Agora, meus filhos, que ouvi-te falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que enunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou o emissário do Pai, reconheço o vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar sobre o que sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obedendo o meu Pai, andar a indumentar assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravidando em torno do sol. O sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuam sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote, e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo acorda até ignorando desperta, Sou o filho de Cristo, filho do homem. Somente o demônio, Heróis, possuído pelo demônio, pediu e exigiu milagres. O maligno disse, enquanto Deus rejuava nos milagres, Se és o filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão, vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é o lante e não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onipresente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos viram em um nome. Mateus 24, versículos 5 e 24. E os lobos em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em um nome antigo, obsoleto Jesus, enganaram, fizeram prodígios, e com o fruto da delituosa chantagem do dízimo e venda de falsos sacramentos, adquiriram na emissora de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com o novo nome, Inri, Apocalipse 3, versículo 12. Inri é o nome que eu paguei com o meu sangue na cruz. I-N-R-I, Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam as escrituras. Inri é o nome que custou, preso no sangue, guardai-o em vossas cabeças, e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem, e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem, e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurado sois vós, vós que me escutais, que eu sou vos falo, que eu escuto no meu Pai, em mim, que eu posso ser contor. E venho a ter isso. Vamos então a primeira pergunta, que é do Alexandre Costa, do Rio de Janeiro. Gostaria de saber como interpretar o dito de que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Seria espiritualmente falando correto? Lê uma vez que o Espírito é somente um primeiro invólucro, e que nossa essência é a consciência, a qual seria luz e amor, e está aprisionada no Espírito, e que ela seria a imagem e semelhança de Deus. Você confirma isso? Porque Deus é onipresente. Deus não tem uma forma fixa, não tem uma forma única. Deus é inefável. E cada um que tem consciência de Deus, consegue ver se aflorar nele, o brilho da majestosa presença de Deus, que é, como eu disse anteriormente, onipresente. Então, todo o restante de falar, eu deixo de falar, são conjeturas, são treinamento para retórica. Agora, é simples. Deus é onipresente. E porque Ele é onipresente, não precisa de região, não precisa de nada. Só confia nele. Invoca Ele no teu quarto, com a porta fechada, como eu disse, em 2 Milano, Mateus 6, versículo 6, e sentirás a presença dEle. Poderás sentir no teu corpo, no teu bem-estar, no dia a dia, a confiança, a segurança, que só Ele pode lhe dar, no trato, no lugar mais ameaçador que existe, se tu te lembrar dEle, invocar Ele, sentir conscientemente a presença dEle, é tudo. O restante é conjeturas. Séria, de Osasco, São Paulo. Bom dia, senhor Henrique. Minha irmã Esther tirou duas fotos. Em uma das fotografias, saiu sentada em um jacaré, com a mão dela no olho dele, sendo que estava sentada na raiz de uma árvore. Em outra fotografia, ao tirar sua foto, não apareceu sua mão. O que pode significar essas fotografias? Uma hora, minha filha, existe cada coisa na área da fotografia. Eu já vi cada coisa. Até hoje, eu também queria saber, uma vez tiraram uma foto minha na Orly, em Paris, essas fotos estão até hoje arquivadas aqui. E eu estou em pé, me despedindo de alguma pessoa, e ao mesmo tempo, nessa mesma foto, eu estou sentado, dá para ver meu manto, tudo. Até em um outro programa, se me comprar, eu vou mandar mostrar essa foto. Então, às vezes é exótica, às vezes não caso. No meu caso, em Paris, eles chegaram, ir em laboratório, examinar, e até hoje não me deram a resposta. Mas, existem fotos, com imagens diferentes. Esses dias, eu vi pela net, uma pessoa que encontrou uma foto minha, ao fritar um ovo, na frente dela. É difícil explicar esses mistérios. Às vezes também a pessoa pode ver, no caso, um jacaré. Como é que é o jacaré mesmo? Tirou duas fotos, em uma das fotografias, saiu sentada em um jacaré, com a mão dela no olho dele. Você lembra que está na raiz. Entende? Então, essa aí já está mais fácil mesmo de compreender. E a outra, fica por conta da imaginação, de quem ouviu a pergunta. Henri Cristo, sou o Valmir Júnior, da Serra Espírito Santo. Gostaria de saber, como foi para você, saber que era o enviado de Deus na Terra? Como encarou isso de primeira? Mande bênçãos a mim, meu pai Valmir, e madrastas, e o Dengue. Olha, essa pergunta que eu fiz, requer uma resposta tão extensa, que eu não vou poder dar agora, mas vou dar sim. Mandar colocar na internet, o folder, quando começa cada pedacinho da minha descoberta, em termos de minha indumentária. você pode procurar, mandar colocar hoje ainda, um folder, porque fizeram, mostra lá, mostra lá, mostra lá onde está, olha aqui, como tem toda a minha túnica, a primeira túnica, a história completa, de mais de 30 anos. Então, quando poder, obter a resposta, na internet, meu filho, que é muito comprida, essa pergunta, me fizeram muitas centenas de vezes, então não dá, para eu me alugar agora, ter uma filha de pergunta, mas tu vai ter a resposta satisfatória, ainda hoje, quando tu observar o folder, com toda a história, desde o Resumex, da minha vida, desde que eu voltei a ter. Vinícius Fortes, de Curitiba, Paraná, o sexo, tem de ser apenas, para apropriação, segundo a Bíblia, mas acredito, que a masturbação, salvou muita gente, de procurar o prazer, nas drogas, sou adolescente, cristão, e me pergunto, se devo me abster, do prazer do sexo, comigo mesmo. Olha, que essa pergunta, como rir, meu filho, escolheu o seguinte, que, todo jovem, passa por um processo, de inquietação, de inquietude, de que se masturba, de que procura, emoções, sensações, eu sei, de casos até, indescritíveis, de jovens, que foram ter relações, até com animais, etc, etc, só que, a resposta, eu vou dar dentro, do tribunal da tua consciência, pecado, tudo o que fizeres, que faz mal a ti, ou a outrem, tudo o que fizeres, que não vai mal a ti, nem aos outros, não é pecado, mas se tu puderes, escolher entre os males, ou menores, escolhes, no caso, masturbação ou droga, a masturbação, poder cessar a unir, a droga, é uma coisa, que provoca, deterioração neuroneal, irreversível, então, depois tu aprenderás, a orar ao Senhor, e administrar, as energias do sexo, estabelecendo uma simbiose, com a artística, o tempo, se tu quiseres, pode observar aí, na internet, tem até o novo anócio, que eu ensinei, e tu podes, através dele, sobrepujar, essas inquietudes, que são inerentes, aos jovens, isso tudo, no seu tempo, né, meu filhinho, que tenham todos, a minha paz. Mateus, de Goiânia, Ingrid, os dinossauros, foram uma criação divina? Se sim, eles existirão, junto conosco, naquele tempo, e por que, hoje, não existem mais? existirão, na imaginação, de quem quiser que exista, né, que o tempo passou, e o tempo deles, passou fisicamente, agora, quem quiser, até, tem pessoas que até sonham, que estão sendo perseguidos, por um dinossauro, ou assim, é uma outra coisa, na vida prática, do ponto de vista biológico, não existe uma previsão, uma premonição, da morte desses, insetos enormes, né, meus filhos, tem um dos, eu ironizei, eu falar inseto, né, tem um dos, a minha paz. E eles foram uma criação divina? É claro, não existe na Terra, nada, absolutamente nada, que não venha do Supremo Criador, porque Ele é o Supremo Criador, o único ser incriado, o único eterno, o único ser digno da Adolescência e da Medinação, logo, não existe nada na Terra, que não dependeu da, criação dEle, da anuência dEle, da participação, até aquelas coisas, que parecem absurdas e erradas, fazem parte de um todo o que está certo, quase como o escorpião, já pensou? Criação divina, mas é assim, faz parte da ecologia, o escorpião, a serpente, todos os insetos, tem toda uma explicação, na ótica divina, tem toda a minha paz. Como a filha é grande, pergunto, então eu vou abreviar mais, vai. Olá, Henrique, meu nome é Geronilson, moro no bairro do Cambuci, em São Paulo. Minha dúvida é, você diz que Paulo de Tarso, é o primeiro falso profeta. Então diga-me, a Bíblia, por acaso, é mentirosa? Porque em todas as cartas de Paulo, sempre fala no prefácio, dou graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo sofreu pelos romanos, xingações, humilhações, foi preso, castigado, tudo por amor, ao Evangelho de Cristo. Ele nunca deixou de glorificar Cristo, em momento algum, até mesmo ele falou, não vivo mais, Cristo vive em mim. Explique-me, explique-me, como o sacerdote, que mostrou tanto amor, às palavras de Cristo, pode ser um falso profeta. Muito obrigada. Ai, que cumprida essa pergunta, mas eu vou responder, essa é cumprida. Em primeiro lugar, quer dizer que Paulo foi o primeiro falso profeta da era cristã, da cristandade, da era cristã, primeiro, então quem quiser entender, o segundo caso de ser o primeiro da era cristã, entenda. Agora, o fato dele ter sido divulgador, claro que, como Deus previu, mandou eu falar sobre isso, que eles viriam a minha volta, eu acabei de citar isso em Mateus 24, versículo 5, 24, que eles viriam o meu nome, e ele viria o meu nome, e é claro que se tu vende abacaxi, ou se tu vive de vender abacaxi, cenoura, o que tu vende, tu gosta daquilo, é claro que ele gostava muito de usar o meu nome, isso é lógico, mas eu vou dar prova aqui agora, para ter meu filho, que ele confessando que ele é falso profeta, onde ele confessa, primeiro eu vou explicar mais alguma coisa, já que falasse dele, se fosse assim como ele acabou de dizer, que um sacerdote, que sofreu tanto, que fez tantas coisas, por amor a Cristo, então nesse caso, todos esses donos da igreja, que estão aí, aliás, eu sei que ele está falando isso, por causa desses donos da igreja, donos de cabresto, que ficam instigando as pessoas, se tornaram evangélicas, e chantageando o dízimo, o salário deles, tudo em nome de Jesus, Jesus, Jesus não é obsoleto, mas em meu nome anterior, Jesus, que eles me voltam, e assolaram o dinheiro, de todos aqueles, que acabam querendo, nem pensar no que eles, são me enviados, então é claro, que eles, jamais permitirão, esses donos do cabresto, que alguém raciocine, em ver que eu estou aqui na terra, que voltei, e ainda digo que Paulo, foi o primeiro falso profeta, agora vamos às provas, a primeira prova dele, quando ele mesmo, confessa, efetivamente, não sou digno de ser chamado apóstolo, porque percebi, a igreja de Deus, a primeira parte, não é que está mesmo, em 1 Coríntios, que é em versículo 9, a segunda, quando ele confessa, em Gálatas 1, versículo 7, que, isso entre muitas, que, mesmo que viesse um anjo do céu, pregar um outro evangelho, seria anatema, outro evangelho, que eu deixei, eu Cristo, então, nesse caso, quando ele, pregou um novo evangelho, dizendo que as mulheres, não podem cortar o cabelo, que as mulheres, não podem falar, etc, etc, ele está confessando, que ele efetivamente, está, sendo, desonesto, agora, para fechar, com chave de ouro, para aqueles, que tem ainda, alguma dúvida, em Romanos 3, versículo 7, ele disse, com as mentiras, que prego, com as minhas mentiras, glorifico a Deus, por que me molestar, é uma coisa, ele confessa, que ele é um mentiroso, então, a partir do momento, que ele confessa, que ele é um mentiroso, não preciso, eu dizer, que ele era um falso profeta, que o falso profeta, o principal, a falsidade, a mentira, é o mentiroso, então, para fechar, mesmo, ele, se dizendo, mentiroso, ele se enquadra, ele fica, do lado de fora, do portão, do reino de Deus, metaforicamente falando, porque, em Apocalipse 22, versículo 15, está escrito, que ficarão de fora, idólatans, os mentirosos, os feiticeiros, e todos os que amam, e praticam a mentira, então, ele está fora, ele, leia lá, Apocalipse 15, 22, versículo 15, pode ler em casa, então, ele, mas, ele foi, ótimo, porque Deus, que escreve direito, mesmo, que por linhas tortas, porque os homens, então, as linhas, é claro, que foi muito, ótimo, porque por ambição, ele divulgou, o reino de Deus, divulgou, algumas coisas, minhas também, porque eu não podia, só falar dele, aquela parte, em que ele diz, que já não vivia mais, já não era mais ele, ele estava querendo, ensinar que ele, era eu já, se alguém, lê melhor a bíblia, lê esse último trechinho, que ele falou aí, é a última palavra dele, frase, explique-me, como o sacerdote, que mostrou, tanto amor, às palavras de Cristo, pode ser um falso profeta? Não, ali a outra coisa, depois, disse Cristo em mim, Senhor Jesus Cristo, Paulo sofreu pelos romantos, xingações, humidações, foi preso, castigado, tudo por amor, ao evangelho de Cristo, ele nunca deixou, de glorificar a Cristo, em momento algum, até mesmo, ele falou, não vivo mais, Cristo vive em mim, então, dá para dizer, igual esse, esse pedir maceta, mas você também faz, igual o, esse vigaristinho, que ficou, na cabeça da LBV, também diz, obrigado pela presença, Cris, um belo dia, eu ouvi ele, repetindo o sermão, que dei numa montanha, e no final, obrigado pela presença, para os incautos, que estivessem escutando, ele disse, tanto que ele era Cristo, então, é que a pessoa, que interpretar, que for ler, o que essa gente escreve, for ouvir, com a isenção, do livro, do Espírito das Trevas, ela vai enxergar, o que exatamente, ele está querendo dizer, então, pronto, como a filha, tem que andar, só quero deixar claro, então, para esse jovem, de Cambuci, né, São Paulo, que, se ele ler, toda a literatura, tudo sobre mim, tudo que está mais, essa pergunta, responde na internet, e lendo aí, nos livros, tudo que eu falei, desde que voltei aqui na terra, ele vai compreender, sim, a diferença, entre o que o Paulo falou, e que vai perceber, que ele é sim, o primeiro, agora, quero deixar claro, que na luz do meu pai, que é meu, eu continuo amando, sim, são todas as criaturas, que se movem sobre a terra, incluindo Paulo, porque, assim como a gente, como eles, montam, no jumento, né, nos evangélicos, para, 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 digamos assim, passar bem, eu não tenho nada contra, que alguém queira, se tornar, jumento, ou, cavalgadura, não tenho nada contra, cada um, cada um agora, eu ensino, os meus filhos, a ser livres, porque meu pai, me enviou a este mundo, como libertador, para libertar o meu povo, do julgo, dos falsos religiosos, dos virilhões, da idolatria, da fantasia, e da mentira, e eu amo a liberdade, por isso, a bicho líquido, os seres que amam, se voltam, porque me reconheceram, e são meus filhos, digam-me, meu pai, Senhor Deus, se não voltam, porque jamais, terão parte comigo, que terão que ainda, rastejar muito, atrás da forma, por fé, até um dia, vislumbrar a luz, vamos adiante. Leandro, de São Paulo, Capital, meu querido Henrique Cristo, filho do pai, eu venho humildemente, fazer uma solene pergunta, no céu, tem pão, estarei muito grato, ao ver a resposta, no seu programa. Ai, meu filho, o pão que tem no céu, vem do daqui, esse daqui, vem com trigo, amassado, o pão que tem no céu, tão inefável, quanto o Senhor, que reina, do céu, por todo o universo, é um pão, aquele pão, que eu disse a Rui Milano, vós, eu tenho para comer, um manjar, que vós não conheceis, este o pão que tem lá no céu, é um manjar, sutil, que aliás, na oração, quando eu falo, agradeço ao Pai, pelo manjar, que é manar e ti, lembra? Do novo Pai Nosso, pode olhar lá, no internet, está lá, ali onde eu falo, em vez de agradecer o pão, de cararia, como ensinei na oração anterior, no antigo Pai Nosso, agora eu digo, graças te dou, pelo manjar, que é manar e ti, e pode ver no novo Pai Nosso, está aí, para quem quiser, eu tenho a minha parte. Israel Ribas de Souza, Curitiba, Paraná. No livro de Revelações, Jesus Cristo diz que, antes da vinda dele, nas nuvens, com poder e glória, viriam dois profetas, anunciando o fim, como está descrito no livro. Eu gostaria de saber, se o Senhor acredita, na vinda destes dois profetas, e de que, se estes virão, para anunciar o fim, e o retorno de Jesus. Como que o Senhor está aqui, e não nos céus, para vir nas nuvens, com poder e glória, subtenendo-se, que glória, é por exemplo, um brilho inefável, que virá de seu ser, em seu cavalo branco, e também, como eles viram, ainda está aqui no Brasil, o que mais o Senhor pode falar, destes dois profetas, que virão, e profetizarão, por cento e duzentos e sessenta dias, antes da vinda, que comprida, tem mais alguma coisa, ainda muito pouco, antes da vinda, de Jesus Cristo, nas nuvens, com poder e glória, vindo em um cavalo branco. Olha só, um cavalo branco, hoje em dia, vem de quatro patas, tem quatro rodas. Certo? Então, não temos um moderno, não é? Então, um dia desses, vocês vão ver, desfilar, um cavalo de quatro rodas, em vez de quatro patas, não é? Agora, quando estou falando sério, muito sério, sobre ele dizer que eu, viria nas nuvens, preste bem atenção, e que ante mim, viriam dois anunciados, eu não posso responder, por esses dois, posso responder por mim, explicando, para ele entender, Curitibano, é este, ver, quando eu estou lá, eu venho fazer a pergunta, eu venho fazer aqui, ótimo, sejam muito bem-vindos, meus filhos de Curitiba, façam pergunta. Então, é o seguinte, que eu falei do Inlanos, e está previsto, está se cumprindo rigorosamente, o que eu falei do Inlanos, que eu virei sobre a nuvens, que todo olho deveria, justo porque eu falei, que eu virei sobre a nuvens, no Dede Glória, bem claro, como ele falou, que o meu pai inspirou os engenheiros, a fabricarem esses magníficos pássaros voadores, com os quais eu vou de um lado ao outro do céu, sobre as nuvens, quando eu estava indo para a Alemanha, eu disse, olha só, estamos aqui sobre a nuvem, está vendo, está se cumprindo, eu estou indo para as nuvens, e não tem uma outra forma de vir sobre as nuvens, senão, um pássaro voador, que ninguém de nós tem asa para voar, é na nossa natureza, a gente pode voar sem asa, espiritualmente, mas fisicamente não, bom, e como é que todo olho me verá, porque no mesmo texto bíblico de Apocalipse, está que todo olho me verá, como? Como todo olho poderia me ver, senão que o senhor, meu pai, no século que eu reencarnei, a exemplo das aeronaves, inspirou os engenheiros a fazer essas máquinas fantásticas, que são a televisão e os computadores, da internet, através das quais eu estou falando nesse instante, qualquer olho do mundo pode me ver nesse instante, eu sei que tem pessoas no Estados Unidos, na França, no Portugal, me veem nesse instante, então, todo olho me verá, quando chegar o dia e a hora do senhor, que a organização, a desorganização do boicote, for rompida, todo olho me verá, porque foi enquanto, como é que é a informação, a desinformação organizada, manter o controle, porque a humanidade ainda não saiba que estou aqui na Terra, mas quando chegar a hora, meu pai diz que será rompida a neira contínua do boicote, e todo olho me verá, disse o senhor, e eu sei que tudo o que ele disse de mim já aconteceu, e o que nós vamos dizer, vai acontecer sim, e todo olho me verá, espera aí, a pergunta é tão comprida, não sei se eu deixei de fazer, outra vez, tem que separar por itens, uma pergunta, então, um pedido a mais, vocês acham que eu respondi tudo? É, ele também, o Apocalipse é um livro metafórico, não pode falar? Ah, sim, sim, enquanto o Cavalo Branco, eu acabei de explicar, até a metáfora, que eu vou, sim, um cavalo de quatro horas, certo? Daqui a pouco, se fiquem de olho na net, um dia desses, vocês vão me ver aqui em Brasília, num cavalo de quatro horas, prestem bem, e é bravo para o cavalo, não tem mais essa, prestem bem atenção, fiquem de olho na net, né? Então, e o resultado é uma questão de pedir a Deus, que te inspire, para entender, o que está lá escrito, agora se tu for, perguntar para o dono do cabresto, daí vai administrar as coisas do jeito dele, para apertar um pouquinho mais o cabresto, tem que se tratar de dar uma frouxada no cabresto, entende? Para poder respirar um pouco, e ver, quando o filho do homem, vai andar num cavalo branco, de quatro horas, e bem de quatro patas, olha só, e vamos interpretar a coisa, Então, quem quiser entender, entende, mas lá na frente, todos, entenderão o que estou falando agora, tenho toda a minha paz. Leandro Santana, do Rio de Janeiro, Ingrid, há 20 anos, você era mais veemente e radical, quando o assunto era homossexualismo, por que hoje você está mais pacífico com os gays? Eu sou sempre o mesmo, só que, de acordo com as circunstâncias, às vezes, às vezes, o meu discurso, a minha forma de falar, interpretar, de acordo com a ótica de quem interpreta. Do outro lado, porém, também tem um detalhe a ser salientado, que, há uns anos atrás, fiquei sabendo que, cientificamente, tem pessoas que não queriam ser gays, estão se tornando gays, por motivos de distúrbio hormonal, porque se alimentaram de frango, com muita carga de hormônio feminino, e daí alterou o metabolismo, a natureza sexual, aí as pessoas, então, eu fiquei sabendo, isso também me fez o ser, ter compaixão com as pessoas que comeram frango, e daí também compreenderam essa realidade, e eu sou regente de almas, e não de carne, entende? Então, eu quero deixar claro também uma coisa, em relação às leis de Deus, que Deus adapta as leis dele, de acordo com as circunstâncias, circunstâncias, então o Senhor, meu Pai, também, é mais, como eu diria assim, compreensivo, com a realidade contemporânea, porque tem muitas pessoas, que fazem uma coisa, que não queriam fazer, que são uma coisa, que não queriam ser, e aí, ele, bondoso e perfeito, que rege sobre as almas, e não sobre a carne, não cuida de carne, ele cuida das almas, ele também, bondoso e misericordioso, me inspirou a ser compreensivo, com todos os pecadores, e ainda mais, respondendo essa pergunta, para aqueles que estão na dúvida, pecado, tudo o que fizeres, que faz mal a ti ou a outrem, tudo o que fizeres, que não faz mal a ti, nem aos outros, não é pecado, se tu for gay, por exemplo, tu que me faz a pergunta, ou alguém, e se sente bem, e por acaso, não sente nada, de negativo, então não é pecado, porque tu depende, do que tu sentir, porque a carne, como diz bem, o ditado antigo, e é verdade, é fraca, então, cada um deve saber, inclusive, recomendo, até que sim, mesmo, que me questionou, leia a parábola do veículo particular, onde eu falo sobre os gays, leia, procurem, se não tiver na internet, mas deve ter na parra, tem na parra, tem o guiso.org, porque a parábola do veículo particular, lá eu explico detalhadamente, o que eu penso, como é que, o processo em relação aos gays, tem em todos a minha parra, na luta, eu pai que é minha, vos amo todos, todas as criaturas, que se movem sobre a terra. Pessoal, vamos para um breve intervalo, já voltamos. Voltamos pessoal, e a próxima pergunta, é do Kiko Gilberto, de Rio Paranaíba, Minas Gerais. Bom dia, Henrique, gosto muito do seu programa, embora faça pouco tempo que eu assista, parabéns a todos. Bom, vamos à pergunta. No ato da reencarnação, é planejado o país em que a criança vai nascer. Isso pode ser mudado, ou escolhido antes. Eu, por exemplo, queria ter nascido nos Estados Unidos, mas infelizmente não deu. Mas a lei do karma restringe essa pessoa a um determinado lugar, para isso ela teria que reencarnar várias vezes, em um único país, ou nascer em cada reencarnação, em um país diferente? Sabe, meu filho, eu queria dizer-te uma coisa. Já que tu me fazes a pergunta, então eu te respondo. Tu deverias agradecer aos céus? Claro, tem muita gente que gostaria de nascer em outro país. Tu deverias agradecer aos céus, olhar para o céu, para o infinito, e pedir agradecer ao Pai, por ter tido a graça, a bênção de reencarnar aqui no Brasil. Porque tem muitas coisas, muitas pessoas que reencarnaram no país que tu disseste, ou em outros países, e gostariam de ter nascido aqui. Então, tu tivesse a bênção de Deus de reencarnar aqui. Claro, eu sei das generações que te fazem não querer ter nascido aqui. Eu sei o que te fazes. Inclusive, um bocado tem a ver com a publicidade, entende? As propagandas enganosas, as interpretações equivocadas da liberdade, mas fique sabendo tu. Não vou entrar nos detalhes não, mas tu tivesse uma bênção de Deus em reencarnar aqui. Agora, por outro lado, eu quero te lembrar que o paraíso, meu filho, gostarias de viver no paraíso? Gostarias de ter reencarnado no paraíso? No paraíso, por exemplo, ou de viver no paraíso? O paraíso deve ser onde tu estás. Tu que deves transformar tua cabeça no paraíso. Se tu observar bem a lei do Senhor, vivendo dentro da lei do Senhor, em harmonia com Ele dentro do possível, tua cabeça será o paraíso em qualquer lugar do mundo que tu estiveres, te sentirás muito bem no paraíso. Agora, se tu não ficar, não te coordenar com a lei, não te harmonizar com as normas da Mãe Natureza, que emana de Deus, aí tua cabeça vai esquentar e vai viver no inferno. E só o fato de tu, eu estou te falando isso, meu filho, e para todos os que me ouvem, para que tu tenhas o gosto de viver em harmonia com Deus, que só o fato de uma pessoa reencarnar aqui, e dizer que ele está reencarnado em outro lugar, ela já está conscientemente ou não violando desse mandamento. E ela já não pode ser feliz. Puxa, eu queria ter nascido aqui, lá, e nasci aqui. Pense bem, a lei do karma, que tu te referiste, é uma lei perfeita e eterna, mas ela te trouxe, te deu a graça, a bênção, de reenganar aqui, até para tu poder estar fazendo essa pergunta para mim, e eu, porque fala na minha língua, e eu poder te responder, que tu deves descobrir o paraíso dentro de ti. Eu percorri toda a América Latina, todos os países da América Latina, falei o povo nas praças públicas, nas universidades, nas televisões, enfim, e depois um bom pedaço da Europa. E eu aprendi, ouvi da parte do meu pai, aprendi, que tu deves, se o teu lugar onde estás residindo, se o teu quarto onde tu dormes, a casa em que estás vivendo, não te der dignidade, tu deves dignificar a casa em que tu dormes, o lugar que tu vives. Procure olhar para fora da janela da tua casa, onde vives, olhe bem, e veja bem, respire o ar, espero que tenha ar bom para respirar, se não vá ao campo, respire, e veja como é bom tu estar em sintonia com a Mãe Natureza e com o Pai Eterno. Pense em tudo isto e refaça o teu conceito sobre localização geográfica de Renascimento. E agradeça ao Pai na hora que eu vou pedir a bênção, põe a mãozinha assim, que eu peço ao Pai por ti também a bênção, para que Ele te inspire e consiga receber a energia do Pai Celeste. Aí lembrar dos termos que tem que receber a bênção de olho aberto, hein? Ensinar equivocadamente, fechar os olhos, quando fechar os olhos, porque os olhos ficam nas trevas. Na hora de orar, nem abrir os olhos, e ir em direção ao infinito. Na hora de receber a bênção, nem abrir as mãos, vai receber a bênção do Pai. Eterno. Até. O Fênix de Brasília, Olaim, em Mateus capítulo 12, versículos 1 e 2, diz, Naquele tempo, num dia de sábado, Jesus passou pelas plantações de trigo. Seus discípulos estavam com fome e começaram a arrancar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe, Olha, os teus discípulos fazem o que não é permitido fazer em dias de sábado. Como saber o que é certo fazer aos sábados a fim de não desagradar a Deus? A interpretação equivocada é dizer que meus discípulos estavam fazendo o que não seriam fazer no dia de sábado. Porque não está previsto na Bíblia, nem na lei antiga, nem na atual, nem na futura, que não podem comer no sábado. E os meus discípulos, que viviam comigo como nômades, estavam indo comer no sábado. Então, o que se lhe apresentou de anel eram as espigas de milho. E foram comer no sábado. E não estavam trabalhando no sábado. Parece que foram as espigas de trigo, né? De milho. De trigo? De. É que eu acho que tem que ter trigo. De trigo, de milho, que foram. Milho, de espigas para comer. Milho. Milho ou trigo? Milho. Milho, não existe. Milho, não existe. Ah, tá. Aqui em cima, plantações de trigo. Ah, pronto. Então, era nutriente. Então, não está previsto. Que coisa estranha. Um lugar tem escrito trigo. Tem que ter escrito espigas. É que a gente associa. Ah, associaram. Pois é. Não tinha milho. Exatamente. Não há um deduzes modernamente como o milho, mas também está muito melhor. Para comer. Estamos buscando comida. E se alguém achar que não pode comer trigo in natura, se equivoca. Porque pode sim, é nutriente válido e não está previsto na lei de Deus, em nenhum lugar, que é proibido comer no sábado. Então, não precisava nem dizer que até do sábado o vilão é Senhor. Nada disso. bastava que se deixasse cumprir a lei. As espigas estavam ali, eles passaram, comendo, e pronto. Então, olha o problema. A pergunta é essa, né? Sim. Do sábado, né? O que pode fazer e como? Ah, o que pode, que não pode fazer. Agora, por outra parte, aí essa pergunta requer uma explicação mais completa. Porque no sábado que eu dê do Senhor, se possível, evitar de fazer qualquer labor, principalmente labor lucrativo, ao seguir explico o porquê. Então, o que tu pode, é claro que tu tem escrito tomar teu banho, não sabe? É lógico. Tem que tomar teu banho, não sabe? Quando tu puder comer uma comida já processada no dia anterior, já colhida no dia anterior, melhor que tu não tenha o trabalho de colher. Se tu estás na tua casa, é claro. Mas se tu estás na rua e encontras um pé de jabuticaba e poder passar a mão numa e comer, não é pecado. Desde que não venha um cachorro lá, estou no pé te atacando. Então, o que eu fiquei, detalhe, no sábado, quanto menos trabalho se fizer, melhor. Quando eu digo, quanto menos trabalho, só se pode fazer aquilo que não viola a lei, aquilo que não é lucrativo, aquilo que não dá para adiar, entende? Como a higiene pessoal, e por quê? Aí tu fica assim, meu Deus do céu, por que eu não posso? Às vezes vai com a mão para fazer uma coisa, opa, não posso, porque eu já sábado. Às vezes tu vai, até o cara vir, na frente da tua casa, opa, não posso, porque eu já sábado. Qual é a vantagem nisto? A vantagem é que, cada vez que tu ias praticar um ato de trabalho, de labor no dia de sábado, e tu recuas, tu abres, atualmente, teu ser por inteiro, pode-se ver as bênçãos do céu, porque tu não precisa nem rezar, daí basta tu te lembrar por que que não pode fazer. Daí tu te lembra do sábado do teu senhor, que ele disse, tá, sobrejamente escrito, guardai os meus sábados, entende? O sábado é o dia do senhor, não importa que o imperador Constantino mudou para dominar o dia do senhor, é o sábado. E eu acho engraçado, às vezes, que até eu vejo que algumas religiões de evangélicos, que eles adotaram os pecados que o Constantino cometeu também, já que eles querem dizer se protestando, querem dizer que eles estão, digamos assim, querendo viver dentro da lei, então, não terem mudado, não terem adotado o domingo que é o dia do solo para ser que é o dia que veneravam o solo na Roma Antiga e até os veneram os que seguem essa doutrina para o dia do sábado que é o dia do senhor. O senhor reservou o sábado não porque ele descansou no sábado, o senhor não precisa de descanso, isso é uma metáfora, seis dias de trabalho de ser com o senhor descansou não. Ele reservou o sábado para os filhos dele terem um dia de descanso, para que os senhores, os donos das organizações, das terras, das propriedades, respeitassem aquele dia que os filhos dele pudessem descansar. Se não tivesse essa tradição, a tradição ortodoxa ninguém parava nem no sábado, era direto. Então, o senhor inspirou que escrevessem para guardar o dia dele, é o dia, e que por coincidência as posas, aqueles que guardam o dia do senhor, vivem uma vida bem melhor economicamente e em quase todos os sentidos. Podem examinar, tem todos a minha paz. Rafael Araújo de Guarulhos. Olá, Henrique. Imagino que há dois mil anos você pregava as mesmas ideias. Como se sente com seus ensinamentos totalmente desviados? Se é possível, dê um exemplo na Bíblia que fale que você pregava reencarnação e vegetarianismo? Exato. Na Bíblia, tem uma passagem na Bíblia, aliás, algumas passagens, mas eu lembrarei de uma que eu disse que se vós queres dar credo, eu disse, João Batista era o Elias que vós esperais. Está lá no Bíblia, só no mesmo agora o versículo. Então, quando eu disse que João Batista, eu disse ainda assim, ele veio e fizeram o que fizeram com ele, decapitaram. Então, eu disse que João Batista era o Elias, o profeta Elias. Como se não reencarnava? Porque a palavra reencarnação não existia naquela época. Essa é uma palavra moderna. Agora, eu disse para o Nicodemus, por exemplo, que ele tinha que renascer e reencarnava. Ele disse assim, vós necessitais nascer de novo. Ele disse assim, eu por acaso, velho, vou retornar ao ventre da minha mãe? Como? Ele disse, eu estava ensinando para ele a lei de Deus e percebi que ele tinha a cabeça cheia de abobrinha, de livro, de alvarábios que ele tinha engolido, que ele não entrava. O ensinamento que eu queria ministrar, porque eu disse que ele ia nascer de novo, porque na idade dele não podia mais voltar atrás. Já tinha esse impregnado de fantasia de alvarábios. E alvarábios que eu me refiro são esses livros que tem dozenas de brúxulas, espúricos. Então, ele disse, mas como eu nascer de novo? Ele disse, eu não nascer de novo da água e do Espírito eu não posso ver o reino de Deus. Por que eu falei da água e do Espírito? Porque antes de nascer a gente fica nove meses numa bolsa de água, pelo menos no meu corpo ficou. Tem uns que ficam menos. Então nove meses numa bolsa de água então nasce da água e do Espírito porque quando eu saí fora que eu saí da bolsa de água e vim para fora do ventre da genitora o Espírito se acoplou em mim. Então nasce do Espírito da água e do Espírito. E assim eu disse que Nicodemos haveria de nascer de novo. se ele quisesse compreender conhecer o reino de Deus e ninguém obrigado a crer mas eu reencontrei aqui na terra que Deus já descansou já desencarnou mas eu reencontrei ele e foi o meu aliado na minha juventude. Ele era bem mais de idade que eu e foi o meu aliado e me reconheceu. Vamos lá. o vegetarianismo o vegetarianismo não está escrito assim que eu disse que devia ser vegetarianismo até porque esse prêmio não existia mas está escrito para qualquer pessoa que quiser ler tem gente que diz então você comia carneiro ou ovelha não qualquer lugar se quiserem ler na Bíblia onde fala de mim que eu estava me alimentando estava me alimentando de peixe e de verdura peixe porque o peixe não tem espírito toda cerveja está para não comer carne eu não como carne porque a carne para ela virar na minha mesa de nutrição ela tem saído um corpo que estava animado pelo sopro divino e quando o animal é abatido assassinado o boi a vaca a galinha ou qualquer carneiro ele tem na hora do passamento uma agonia muito grande e aquela agonia que ele tem muito grande passa para a carne e daí quem come o cadáver daquele boi pega aquela ansiedade às vezes quem come o cadáver é mais ansioso agora inclusive o dono de matadouro por acaso uma vez eu tive uma relação estreita com um dono de matadouro que tomou a peça e tudo eles até tem uma até na na faculdade de engenharia ensinam onde se ensina o engenheiro que cuida de garro ou de boi que se deve esperar 24 horas para comer a carne do cadáver do boi porque senão é muito dura até eu já tive instrução informação de cientista que está estudando essa coisa então isso vem com horror e fora isso uma coisa mais popular mais conhecida popularmente porque que tem que dar um pileque de cachaça para o Peru quando chega final de ano o povo do Peru é a bola da vez é a vítima e para para o Peru tem que botar uma cachaçinha nele porque para ele não abobear ou cochilar na hora de se assassinar que se não dizem que a carne fica muito dura é então tem todas as coisas o restante quem entende necrologia sabe mais que eu quem entende de matar de comer caráver sabe do que estou falando porque na minha juventude claro eu passei por tudo isso para poder compreender só que eu não tive esse ofício graças a Deus eu tive ofício que aliás é um ofício muito difícil esse de ser digamos assim de usar o putero eu fiquei sabendo através dessa relação que eu tive com um cidadão lá da Argentina que é dono de um frigorífico que o indivíduo que usa o putero ele fica não sei quantos meses trabalhando depois ele é obrigado nunca mais voltar naquele dia ele fica com problemas sérios de lidar com aquela coisa um só por vez ele falou então o cara enorme frigorífico que ele disse que vinha lá na Argentina ele falou eu conheci há uns 10 anos atrás esse cidadão mas que eu não me diria Nicolás Nicolás que Deus ouve só ele participou inclusive na minha causa contribuiu na minha causa e eu conversei longamente com ele e eu vi aí poxa que que terrível ele disse que infelizmente ele é herdeiro que esse frigorífico é uma herança ele até então não conseguiu mudar de ramo de atividade mas ele me contou que os operários dele que trabalham no frigorífico e vocês podem pesquisar se quiserem e veja aí tem na internet a carne é fraca não tem na internet para ver como é que é a coisa como é que o animal agoniza como é que se desespera antes de ser abatido então simplesmente eu não preciso dizer não precisava dizer há dois mil anos porque era melhor ser vegetariano porque a realidade é em contexto né bom nesse assunto dá muito eu não quero que ninguém eu sei que muita gente fica revoltada quando eu falo sobre isso mas eu não tenho nada contra os que comer cadáver porque eu também já comi quando eu não tive outra alternativa na minha juventude entende quando a pessoa toma consciência da vantagem de não comer cadáver só então que ela pode deixar comer enquanto ela não toma essa consciência ai que delícia eu viajava a 100 quilômetros para comer uma cabra uma pedaça de cabra olha só entende então eu sei o que é isso como é que é a escravidão nisso né então quando a pessoa toma consciência dá vantagem de não nutrir o corpo com o corpo de um ser vestido ah não sei lá basear a sua alimentação mais no vegetal de preferência cru né aí a saúde é outra a pele fica diferente etc então pensem nisso mas não ah eu quero deixar uma outra coisa já que esse assunto é tão complicado que se fosse para amanhã todo mundo deixar de comer carne seria um caos entende não é possível então a coisa tem que ser lenda e gradual entende mas por outro lado se fosse para dar a comida que se usa para nutrir todos esses bois que estão esperando a morte mataria a fome de todos os famílios da terra ainda sobrava comida porque para sustentar esses bois em grande quantidade como eu vi uma vez lá em São Paulo dois mil bois pararam lá só comendo lá em Arasatuba então Deus me mostrou querer que eu visse essas coisas então se fosse para dar o nutriente que se usa para manter esse esquema teria comida e abundante mas não dá para reverter o quadro existe uma coisa orquestrada um vício que se tem dentro de criança imagina só uma família ainda vou mais esse assunto uma família cria um porquinho pequenininho eu vi pessoalmente porquinho bonitinho lavagem para ele ele leva comidinha para ele gracinha porquinho ele vai crescendo ele vai dando comidinha para ele vai comendo ele vai dando ele vai crescendo vai crescendo quando ele fica grandão um membro da família pega uma faca lá e degola ele ele grita escandalosamente o quadro e vão comer o porco o sangue ainda usam para fazer morcília se tiver algum catarinense o sulismo escutando sabe que é assim a lei também que é assim então e aí e os vizinhos até vão comer um pedacinho de cara a carne desse porco que foi matado com todo esse escândalo é uma realidade é uma cultura é uma forma de vida que graças a Deus eu posso ensinar meus filhos se quiserem mudar mas na luz do meu pai que é em mim quero reiterar uma vez mais continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra sem exceção obviamente coerente com a interna divina lei da igualdade que consiste tão somente em destruir se desigualmente as desiguais na medida em que se desigualam quero deixar isso bem claro vai mais uma pergunta ele perguntou também como é que o senhor se sente com os seus ensinamentos desviados é triste né eu sinto tristeza às vezes quando eu vejo pessoas que se dizem cristãos e que vilipendiam foram induzidos a vilipendiar a atropelar meus ensinamentos é triste pra mim ver pessoas que se dizem cristãos que até tem uns que são sinceros e que daí se esqueceram foram induzidos a esquecer que eu disse pra orar no quarto a porta fechada esqueceram e aí como está lá em Mateus 6 versículo 6 e este é o ensinamento que eu deixei tu quando orares entra no teu quarto fechado a porta ora o teu pai em segredo ele vê o que se passa e te abençoa então quer dizer esqueceram e assim outras e outras coisas que eu ensinei e ficaram como eu disse anteriormente basicamente atrelados as espúrias em doutrinas de Paulo e de outros falsos profetas mas eu estou aqui para isto para mudar para mostrar a verdade como ela é eu disse a dois mil anos conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres aqueles que querem conhecer a verdade aqueles que alam a verdade eles nem a mim me escutam e pronto eles se escapam e arrebentam o cabristo tu que estás me ouvindo na tua casa estás na dúvida preste bem atenção não vá consultar o dono do cabristo pega se tu usa cabristo pega a Bíblia abre nesse instante onde está assim que eu terminar o programa tu abre a Bíblia tem Bíblia eletrônica hoje em dia até e procura Mateus 6 versículo 6 aí quando tu for falar para o padre para o pastor que o Cristo disse para rezar em casa no quarto com a porta fechada ele vai dizer que não que tem que ir vir se congregar tem que ir lá acolchar o cabristo mas aí tu lembra do que eu falei tu quando orar tu falando contigo que és buscador da verdade então tu vai orar no quarto com a porta fechada lá tu ora o teu Pai Celeste ele vê o que se passa e daí tu vais aprender está lá na internet para quem quiser ver o novo Pai Nosso que é mais perfeito a mais bela oração que aliás me prometeram que eu podia orar lá no teatro lá em ensinar lá em São Paulo na tal de fritar e na última hora sumiram com o microfone então para quem para a casa tenha visto isso eu vou pedir ao Pai agora eu vou orar antes de pedir a benção como deveis orar no quarto com a porta fechada aquela oração que prometeram que eu ia poder falar lá orar lá ensinar os telespectadores e os espectadores que estão no teatro e na hora sumiram com o microfone aqui na casa do meu Pai eu vou orar ensinar quem quiser aprender o novo Pai Nosso o Pai eterno e inefável Deus impalível Criador do Universo santificado seja teu nome seja feita a tua vontade assim eterna como no céu graças te dou pelo manchar que é banal de ti aparta-me dos erros ilumina-me para que eu te sirva te em equívocos glorificando-te hoje sempre o Pai se expressar atenção meus filhos eu irás os olhos abertos em direção infinita e na hora ilumina-me assim na hora da bênção assim então tu aprende orar no teu quarto que a porta é fechada que o olho em direção infinita o teto vai desaparecer vai conseguir transcender o teto e atingir o infinito te conectar estabelecer uma simbiose com ele e a prova da simbiose vem na forma da bênção que tu vai sentir nos dias posteriores vai sentir na rua na tua casa no dia a dia que tu estás conectado com ele faça isso pelo menos três vezes ao dia e daí tu vais na hora de dormir amém tu vais ver como tua vida vai ser uma outra vida todos os obstáculos poderão ser sobrepujados se tu tiveres estabelecido essa simbiose com o Pai Celeste bom eu vou agora pedir ao Pai a bênção as perguntas que sobraram ficam para o sábado que vem todos que porventura ficaram sem resposta podem esperar que serão os primeiros que não sabem o bem ok que deu Pai a bênção lembrando aos que estão chegando agora os beneméticos já sabem mas os que estão chegando agora colocaram a mão assim e olhar na hora da bênção não fechar os olhos e sim olhar que Deus pode dar o dom de ver o significado da bênção ó Pai eterno e inefável Deus infalível criador do universo das culminâncias do teu reino do trono do teu poder do alto em qual teus olhos temíveis tu nos descobre em tu bem abençoe teus filhos com saúde luz e justiça porque tua e tua glória retorno sempre ó Pai que a paz seja com todos meus filhos eu não me submeto a roteiro a esquemas por isso que às vezes deixo Deus quando eu não me pergunto agora quando outro dia mas meu Pai disse que eu aqui na Terra enquanto estou devo proceder assim tenho todos a minha paz uma excelente semana a todos e até sábado que vem